Oiê, hoje eu vim compartilhar um pouquinho aqui das minhas comprinhas que eu fiz recentemente são comprinhas de peças, looks, coisas fitness um pouquinho assim mais de gás, né, pra exercitar mais, com mais gosto e além disso é porque eu estava precisando mesmo algumas peças, algumas blusinhas, estava já rasgando outras já estava tão antiguinha que eu já estava usando no dia a dia em casa e comprei algumas pecinhas pra ir pra academia e comprei alguns suplementos e eu vou mostrar aqui tudo pra vocês e aqui estão algumas peças que eu comprei não foi comprado tudo no mesmo dia, na mesma loja assim, foi bem aleatório eu vou começar mostrando por essas blusinhas aqui, ó tá parecendo azul, só que ela é um verdinho, água tem essas frases aqui, a make neon tem um dessa daqui, só que não é cropped é uma regatinha mesmo normal, sem nada na frente e eu gostei muito dessa aqui, né, saiu um pouco assim da minha zona de conforto, sabe? aí eu gostei dessa aqui e comprei no mesmo modelinho, só que na outra cor que é esse rosinha aqui, ó, que é no mesmo modelinho tem uma outra frase aqui também, muito legal, né é tipo um croppedinho, super fresquinho também bem gostoso o tecido e eu vou deixando um videozinho aí passando das roupas que eu vou mostrando aqui no corpo não sei vocês, mas eu gosto de ver no corpo bom, essas duas blusinhas aqui do mesmo modelinho, com cores diferentes e essa bermudinha aqui, ó ela é tipo um lycra só que é um lycra mais fino nossa, eu amei na hora que eu experimentei ela ela fica bem agarradinha mesmo ele é um preto, né, com esse detalhe aqui, ó nessas listas vermelhas ele é bem simples, não tem nada de de outra coisa sem ser essas listas vermelhas eu gostei bastante, fica bem agarradinho bem coladinho no corpo outra peça foi essa calça aqui é toda preta, essa leg, né e ela tem esse cós alto aqui é o que eu gosto bastante e ela vem bem aqui em cima eu vou tá mostrando aí a ceninha aí pra vocês então ela é toda preta, sem nenhum detalhe e outra peça também é uma leg ela é toda assim, rajada, preto com roxo ela fica bem coladinha no corpo fica bem legal, eu gostei bastante tem esse cós alto aqui, ó que é muito bacana também, né ajuda assim, apertar aquelas gordurinhas uma peça que eu gosto muito, né pra usar, pra ir pra academia principalmente quando você está naqueles dias, sabe as mulheres entendem é o short saia olha só, gente comprei essa daqui toda preta tem esses pequenos detalhes assim, ó essas preguinhas aqui na frente ela é a sainha, tá vendo é toda preta sem nenhuma outra cor e aqui embaixo é o shortinho gosto bastante principalmente quando, né como eu falei, tá naqueles dias usar assim, short saia fica assim, bem mais confortável com certeza sim, parece que eu gosto muito de cor escura, né mas eu já estou começando a sair dessa zona de conforto de usar só roupa de academia cor escura por isso, né que eu comprei essa outra sainha com outra cor bem destacada bem, assim bem verão, né bem pá no vídeo quase tá aparecendo a cor dela que é bem forte mesmo que ao vivo ela tem um laranja bem forte, sabe e eu gostei muito dela é do mesmo modelinho daquela preta só com esses rajados assim preto, laranja, amarelo tá parecendo que ela é bem fraquinha só que ela é bem, uma cor bem, bem viva mesmo e agora eu vou mostrar pra vocês um conjunto que quando eu vi fiquei apaixonada sério mesmo tanto pelo modelo tanto pela cor hum, eu amei gente, amei de verdade que é esse conjunto aqui vou mostrar pra vocês a parte de cima primeiro que tem esse topinho aqui olha esse azul gente, quem gosta de azul sabe o que eu tô falando porque eu amo, né não é à toa, né gente pois é esse copo cropped cropped não esse topinho aqui gente eu quando experimentei nossa, eu fiquei apaixonada mesmo gostei muito, muito, muito super, super confortável ó atrás ele é todo preto e na frente ele é azul com esse detalhe abertinho bem aqui, ó e é de bojo muito, muito confortável e a calça foi o que eu mais amei muito, muito, muito pelo material olha só que linda gente ela é toda comprida assim, ó e ela é no preto e esse azul lindo gente nossa, eu amo azul e esse cós aqui ó que eu gosto bastante por ele ser larguinho e essa calça aqui modela muito cor e tem de várias outras cores gente já que eu bati o olho nesse azul eu amei né mas a vontade de levar tudo é muito grande gente mas né a gente tem que se controlar né uma outra coprinha também né pra exercitar né dar aquele pique a mais foi esse tênis aqui ele é todo pretinho com esse rosinha bem clarinho bem clarinho super confortável super levinho e tênis pra academia é bom assim né bem levinho né e super confortável também vamos compartilhar praticamente assim uns looks completos né pra academia e agora eu vou compartilhar com vocês os suplementos que eu comprei um dos suplementos que eu comprei mas eu mesmo assim eu fiquei com o pé atrás né porque a maioria eu acho que é praticamente a maioria fala que não gostou que é ruim que não consegue tomar ele é whey protein comprei né pra experimentar pra ver se eu ia adaptar com ele mesmo mas com aquele medinho gente até de dar fazer o primeiro ali o shake sabe será que é bom será que é ruim será que é tão ruim assim tanto que os outros falam que muitas pessoas falam que chega a anse e como cada um tem a sua opinião eu tinha que testar né pra ver se eu ia gostar mesmo né vai que cola né e não é que colou gente sério mesmo eu amei de verdade sério mesmo eu tomo ele sem fazer cara feia e o que eu peguei foi o de morango tinha o de baunilha tinha de chocolate e de morango aí eu já queria experimentar logo de morango e um outro suplemento que eu comprei até junto com o whey foi a creatina como eu tomo ela é a mesma forma que eu tomo o whey só que junto com ele fazendo batendo um copozinho junto com os copos do whey fazendo uma vitamina com banana fica muito gostoso mesmo gente e toma é isso e depois que eu comecei a tomar eles me sinto mais com mais energia com mais disposição pra mim tá fazendo os treinos mas espero muito que vocês tenham gostado das minhas comprinhas deixa aqui nos comentários quais que vocês mais gostaram vou amar saber tá bom um beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau